Você sabia que... Você sabe que existem vários tipos de aposentadoria, né? Dentre elas, tem uma que pode render mais dinheiro. Não tem fator previdenciário. Dá para calcular a aposentadoria com todas as contribuições que você fez desde julho de 94. E para isso, você tem que somar pontos. O nosso assunto de hoje é como ter mais dinheiro na aposentadoria por pontos. E nós vamos falar também sobre esse artigo que já está no nosso blog e no nosso site www.bocadvogados.com.br. Informações importantes para vocês, inclusive o que é e como funciona a aposentadoria por tempo de contribuição por pontos. Vamos falar também como funcionava a aposentadoria por pontos antes da reforma da Previdência Social. E por último, vamos te apresentar uma calculadora. E claro, no final deste vídeo tem a pergunta do louco para aposentar. Se você quer ter a sua pergunta respondida aqui no nosso canal, é muito fácil. Utilize aqui os comentários do vídeo. Faça a sua pergunta e a gente sempre seleciona uma pergunta que tenha repercussão geral para mostrar para todo mundo aqui no nosso canal. Então, mande a sua pergunta. Se você gosta desse tipo de conteúdo, é claro, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e também ativar as notificações no sininho, porque assim você acompanha tudo que acontece no nosso canal, tem um propósito e tem relevância para você. Para quem não me conhece, eu sou Hilário Bock, trabalho com aposentadoria há mais de 40 anos. E hoje eu vou contar essa história para vocês. Como ter mais dinheiro na aposentadoria por pontos. E a gente tem que começar pelo começo, né? Afinal de contas, o que é pontos? Como funciona essa questão dos pontos? Então, nós preparamos para você essa imagem que eu estou te mostrando agora, que é o que é e como funciona a aposentadoria por tempo de contribuição por pontos. Para saber o que significa aposentadoria por tempo de contribuição por pontos, primeiro é preciso entender o que são os pontos. E aí conta para mim, você sabe como fazer a somatória dos pontos? Você sabe que as frações de anos e as frações de dias também podem ser somadas? No final eu vou te mostrar uma calculadora de aposentadoria que você vai sair sabendo quando vai se aposentar. Duvida? Aguenta aí até o final. Se tiver dura, já disse, né? Vai escrevendo aqui para a gente. Se quiser falar comigo, tem meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Bom, vamos lá então. Pontos nada mais é do que a soma da idade com o tempo de contribuição. Assim, por exemplo, se você tem 55 anos de idade, então para cada ano de idade é um ponto. Então seriam 55 pontos. Aí você tem 35 anos de contribuição, para cada ano de contribuição é um ponto. Então 55 mais 35, você vê que você tem 90 pontos. É assim que se faz o cálculo da somatória. Mas também tem um detalhe que nós colocamos aqui nessa imagem para você. Sendo possível, sendo possível fazer a conversão do tempo especial em comum para somar pontos para aposentadoria por tempo de contribuição. Aí você deve estar se perguntando, né? Por exemplo, o homem que trabalhou 10 anos numa atividade de risco. Esses 10 anos valem 10 pontos. Porém, se a atividade for de risco, ganha mais 40%. Então esses 10 pontos valem 14%. Aí você fala, ah, então quer dizer que se eu tiver uma pontuação, ela vai ser maior se minha atividade for de risco? Exatamente isso. Você pode pegar a sua atividade especial, converter ela em comum, ganhar pontos e aposentar mais cedo. Se você trabalhou e não foi registrado, se você trabalhou por conta própria e quer indenizar a Previdência para somar mais pontos, também pode. Todos esses caminhos nós mostramos em um vídeo que já está aqui no nosso canal sobre como recuperar tempo de serviço. Ok? Então, está lá as informações para você. Mas vamos continuar, porque hoje o assunto é aposentadoria por pontos. Então, assim sendo, aposentadoria por pontos é uma espécie de aposentadoria por tempo de contribuição que leva em conta a idade e o tempo de serviço do trabalhador. Bom, aí então a gente tem que pensar, olha, antes da reforma da Previdência Social era de uma forma, depois da reforma da Previdência é de outra. Então, nós vamos te mostrar aqui como funcionava a aposentadoria por pontos antes da reforma da Previdência, porque eram exigidos menos pontos. Isso significa que você pode até estar próximo da aposentadoria e nem está sabendo. Então, a gente quer mostrar para você como é que funciona isso, para você ter certeza de quando você vai se aposentar. Então, olha só, antes da reforma da Previdência, entre 2015 e 2018, porque 2019 teve a reforma da Previdência, os requisitos eram os seguintes. Homem, 35 anos e 95 pontos. Mulher, 30 anos e 85 pontos. Já dá para entender que isso. O homem tinha que ter 35 anos de contribuição e para chegar na pontuação de 95, ele tinha que ter pelo menos 60 anos de idade. Era assim que funcionava. Então, você verifica aí, 35 anos de contribuição para chegar nos 95 pontos, então precisava de 60 anos. Bom, a mulher tinha que ter 30 anos de contribuição para chegar nos 85. Então, 30 anos para chegar nos 85, então a gente percebe que faltaria, então, 55 anos. Então, a aposentadoria para a mulher era com 30 anos, com pelo menos 55 anos de idade. Bom, só que aconteceu o seguinte, em 2019, houve o aumento de um ponto, sendo necessário, então ter 96 pontos para os homens e 86 pontos para a mulher. Mas, hilário, não foi em 2019 que teve a reforma da Previdência? Foi. Só que a reforma da Previdência foi no dia 12 de novembro de 2019. Então, a regra antiga valeu até o dia 12 de novembro de 2019. Então, de 2015, vou repetir aqui para você, para você ver, olha, de 2015 a 2018 era 85, 95 pontos. E em 2019, até a reforma da Previdência, até o mês de novembro, era 86, 96 pontos. Aí, então, em 13 de novembro de 2019, é que começou a valer as novas regras da reforma da Previdência. Então, dá para perceber que houve uma escalada, né? 2015 a 2018, de 2019 antes da reforma, e a partir do dia seguinte da reforma, no dia 13, que as regras mudaram. Então, você pode se aposentar com o direito adquirido, mas, Hilário, é muita complicação fazer cálculo 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, a reforma da Previdência, aumento de ponto daqui, aumento de ponto dali. Como é que fica essa história? E essa calculadora que a gente está falando aí para você? Quer saber como funciona? Então, presta atenção. Olha, se você completou todos os requisitos acima, antes da reforma, você possui direito adquirido às regras antigas, mesmo que ainda não tenha feito o pedido no INSS. Ainda dá para garantir essa modalidade de aposentadoria. Muita gente acha que acabou a reforma, antes da reforma, não dá mais não. Se você provar hoje, depois da reforma, daqui um, dois, três, cinco, dez anos, não importa quando, se você provar que você tem direito ao benefício antes da reforma, ainda dá para pedir o benefício a partir de hoje, mesmo utilizando as regras do passado. Bom, e agora vem a calculadora. Você pode usar a nossa calculadora de aposentadoria para saber quantos anos você possui. Olha, aguenta aí que já já tem a pergunta do louco para aposentar que nós vamos responder para você a pergunta aqui da Irani, né, que fez uma pergunta para a gente. Então, segura aí que agora eu vou explicar para você sobre a calculadora de aposentadoria. Como é que funciona? Você entra no nosso site que é o www.bocadvogados.com.br e lá no nosso site, logo na cara do site, tem lá um ícone escrito calculadora de aposentadoria. Então, olha, se você não anotou aí, está sem caneta agora, aqui na descrição do vídeo está escrito para você. Eu vou pedir para passar aqui agora, www.bocadvogados.com.br Aí você clica no ícone da calculadora e aí você vai colocar lá todos os períodos que você trabalhou. Mas se você tiver nas suas mãos o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Social, você pode importar. Você pode pegar as informações e o cálculo sai na hora para você. Aí você fica sabendo quando vai se aposentar e você pode fazer sua aposentadoria sozinho. E se tiver dúvida, achar que você não vai conseguir ou vai perder algum direito, então você procura um advogado especialista em previdência de sua confiança que te dê essas informações. Tá ok? Bom, já que você já sabe da calculadora, então não perca tempo, né? Aqui na descrição do vídeo tem também o link para você acessar a calculadora. Se tiver alguma dúvida, tem também o nosso WhatsApp, tá? É só mandar a pergunta, a orientação te explica como fazer esse cálculo para você. bom, na calculadora de aposentadoria, então você consegue descobrir tudo que você tem. Agora, se você quer ter a sua pergunta respondida aqui no nosso canal, olha, todos os vídeos a gente tem a pergunta do louco para aposentar, né? E a pergunta de hoje aqui do louco para aposentar é a pergunta da Irani. Olha só o que ela quer saber. Eu quero me aposentar, para me aposentar tenho quase 61 anos e 19 anos de contribuição. E nós respondemos para ela, Irani, sua pergunta foi selecionada para ser respondida no momento da pergunta do louco para aposentar em um dos nossos vídeos. Eu vou te responder a sua pergunta pessoalmente, por telefone. Então, ligue para a nossa equipe 16993191348. Bom, gente, então vamos responder a pergunta da Irani. Ela tem 61 anos e 19 anos de contribuição. Já dá para perceber que ela vai se aposentar ano que vem, com 62 anos. Mas o detalhe é que a lei exige só 15 anos de contribuição para a mulher e 15 anos para o homem. E ela pode, a partir do 15º ano e o homem a partir do 20º, ganhar mais 2% por ano completo de atividade. Agora ela tem 19 anos e está passando 4. Então, significa que ela pode ter mais 8% a mais na aposentadoria. Mas ela também pode descartar, viu, Irani? Você pode jogar fora as contribuições que estão ultrapassando os 15 anos. E aí você pode escolher o melhor benefício. E ainda, como falta um ano para a senhora se aposentar, está na hora de a senhora começar a pôr todos os pingos nos is, anotar tudo ali na ponta do lápis para ver se vale a pena fazer um planejamento porque muita gente perde a oportunidade de aumentar um pouco as contribuições ou até parar de pagar só os dois extremos para ter um benefício melhor. Tá ok, dona Irani? Então, preste atenção nesse detalhe. Então, hoje, gente, a gente falou para vocês aqui sobre aposentadoria aposentadoria por pontos e como ter mais dinheiro nesse tipo de aposentadoria. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, faça parte da nossa comunidade de quem está louco para aposentar, tá ok? E se você quiser também baixar seu livro gratuitamente, o Louco para Aposentar, aqui na descrição do vídeo tem o link. É só baixar e ter as informações atualizadas. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e como de costume estou deixando outros dois vídeos aqui para você assistir e saber mais sobre seus direitos, tá ok? Abração, até mais, te espero no próximo vídeo, hein?